Saudações pessoal, está aqui quem fala é o MinerCivre, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e eu estamos aqui para continuar esta casinha de gatos, ok? Calma, calma, eu sei que ainda não expliquei estas partes, mas nós vamos chegar lá, ok? Tudo o que eu tive a fazer em off foi adiantar uma das partes, como eu falei eu repliquei um dos lados da cabeça aqui deste lado, fiz um copy paste e já tive a adiantar este lado abaixo, só ficou faltar a fazer um pouquinho, mas isso foi o que eu faço, mas eu já adiantei este lado, aqui na versão de teste, na construção de teste, eu coloquei os olhinhos em amarelo e aqui eu decidi colocar em azul, só para andar numa pequena parte, Obrigada, mas bom, como eu falei, eu só adiantei isto aqui, ok? Isto que nós vamos fazer agora nos próximos dois vídeos é só um copy paste, ou seja, tudo o que eu vou fazer deste lado, tudo mesmo, ok? Tudo o que eu for fazer aqui é só repetir do outro lado, ok? Só já fiz que é para adiantar parte do processo, vamos dizer assim. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é deixar esta cabeça menos quadrada, ok? Menos quadrada, vamos ter que arredondá-la um pouquinho mais, e como vocês vão fazer isso? Bom, é bem simples, vamos vir aqui por baixo e vocês vão fazer o seguinte, lembrando, vocês vão pegar aqui na laje de diurito e vão colocar aqui, ok? Nos dois, ok? Nos dois, colocam ali, levando, colocando laje, ok? Laje, e assim que chegar aqui, ó, laje também, ok? É basicamente vamos colocar laje de diurito até aqui. Repete do outro lado, lembrando que é com as lajes, ok? Colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Com isto feito, nós agora vamos pegar nas escadas, ok? Vamos pegar aqui nas escadas e fazer o seguinte, pela linha de fora, ok? Apenas pela linha de fora, vocês vão fazer o seguinte, escada, escada, lembrando, só na linha de fora, não na parte de dentro, ok? Nós na parte de dentro colocamos lajes dos dois lados, mas agora com a escada é só nesta linha de fora. Então, vocês vão colocar escada, ok? Meio que conto lá, estou vendo aqui onde tiver bloco para colocar, vocês colocam escada. Coloca aqui, coloca aqui, estão a ver, ó, onde der para colocar a escada, estão a ver, vocês colocam, ok? Chegando cá em cima, ó, colocam escada aqui, aqui e aqui, ok? Por enquanto é isso, vamos vir agora para este lado, ok? Um giro para este lado e desce, desce, bom, desceu. E agora repete o mesmo processo, ok? É só repeter. Com isto aqui feito, vocês agora vão fazer o seguinte, na parte de cima, bom, enquanto com o diurito nós utilizamos lajes ali na parte de baixo, com a ardósia nós utilizamos escada apenas em toda esta lateral, agora aqui na parte de cima nós iremos utilizar apenas a laje de, de, laje de ardósia, laje de pedregulho de ardósia, não é verdade? E quando é laje é nos dois, ok? A escada é que vocês colocam apenas um, quando é laje vocês colocam nos dois, ok? Coloca aqui, estão vendo? Onde tem estas dobrinhas aqui entre, entre os blocos vocês vão colocar a laje, ok? Lembrando, a laje é sempre nos dois blocos, enquanto que a escada é apenas no bloco de fora, ok? Eu estou a evitar cortar aqui, é para vocês poderem ver tudo, ok? E não correrem o risco de errar em nada. Bom, agora com isto aqui feito, vamos descer, desce, e com o bloco onde tem escada, vocês vão colocar bloco do lado, ok? Isto aqui na parte, nesta linha interna, basicamente. Vamos colocar aqui bloco, onde tem escada. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, 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 ok? Vamos colocando, vamos colocando, ó, chegou aqui, chegou aqui. Vocês vão agora viver este lado e repetir o mesmo processo. Bloco, 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 ok? Vamos colocando bloco aqui. Bom, basicamente o que nós estamos a fazer é esta parte lateral, aqui onde tem estes detalhes diferenciados. Bom, e agora, o que é que nós fazemos? Depois de colocarmos todos os blocos do lado das escadas, vocês vão fazer o seguinte. Bom, estão a ver aqui, nestes primeiros, vocês vão colocar nada. Estão a ver que tem bloco junto do bloco. Agora, a partir daqui, onde eu tenho espaço 2, vocês vão colocar bloco até ficar, para como explicar, até o bloco ficar na linha acima da escada. Vou ver aqui, ó. Está aqui, a escada que tem aqui, coloca um bloco até a linha acima. Estão a ver aqui, ó. Coloca 2, porque, vamos ver aí, tem aqui a escada. Coloca bloco até a linha que fica acima da escada, está bom? Então, chegando aqui, ó, chegando aqui, vocês vão colocar, para ver aí que eu tenho a escada, coloca bloco aqui, uma linha a mais, aqui do lado de fora, a mesma coisa, ok? A mesma coisa, colocam uma linha a mais. Lembrando que os blocos, elas têm que ficar sempre, têm que se colocar sempre faltando um para a escada. Basicamente, bloco do lado do bloco. Onde tem a escada, vocês não colocam bloco do lado. Coloca bloco aqui no meio, agora coloca aqui, coloca aqui. Lembrando, ok, agora lembrando, bloco na linha de bloco. Onde tem a escada, não coloca um bloco. Aqui, ó, agora, tem a escada aqui, não coloca aqui, coloca aqui em cima. Entenderam? É bem simples, na verdade, é bem simples. Agora, coloca aqui, isso, ó, estão a ver? Estamos a criar aqui esta, este contorno aqui, colocando aqui uma linhazinha em volta, para colocar estes detalhes. Até poderei colocar mais, mas eu acho que estes aqui já são suficientes. Agora, toca a repetir aqui deste lado, ok? Agora, com todos os blocos colocados, já fiz aqui deste lado, é só fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Onde der para colocar a escada, vocês colocam, ok? Só falta um detalhe. Então, a ver, então, tem estas duas últimas lajes de... O direito, vocês vão colocando mais uma aqui. Ok? Então, vem que é para colocar um detalhezinho um pouco mais diferente. Agora, coloca aqui e agora, o governo é só ir colocando as escadas, ok? Coloca a escada, coloca a escada, coloca a escada. Então, basicamente, a escada vai ficar alinhada com a escada. Vamos fazer isto aqui, ó, dos dois lados. Escada alinhada com a escada, bloco alinhado com o bloco. Pode parecer complicado, mas não é, ok? Não é. Se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem fazer sem nenhum tipo de problema. Estou bem, que assim vai criando esta linhazinha aqui em volta. Bora repetir aqui. E agora, com isto aqui feito, é só pegar aqui na laje e passar mais uma linha, ok? Por isso é que eu falei que não tenha problema a laje vocês colocarem nas duas linhas. Porque assim, com esta camada, vocês precisam passar apenas mais uma linha em cima, ok? E laje com laje elas juntas, então não tem problema, ok? Colocando aqui e colocando aqui, ó, e chegamos, ok? Chegamos. Agora, o que é que vocês vão ter... O que é que vocês vão ter que fazer? Então, vocês vão repetir esta linha aqui deste outro lado. Só que eu vou fazer o seguinte. Para economizar tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o comando barra clone. Eu falei que iria explicar no vídeo anterior, que é bem para me esquecer de explicar. Eu já usei algumas vezes o comando barra clone aqui no canal. Mas para quem está a chegar agora e não sabe como é que ele é utilizado, eu vou explicar. Ok? Eu só colunar aqui uma... Vamos colunar aqui esta torre, tipo... É, só para não estragar ali nossa construção. E depois retirar aqui esta torre. Como é que o comando barra clone funciona? Ele basicamente... Vocês basicamente vão ter que tirar as coordenadas do vetro e são opostos. Ou seja, vocês imaginam uma área que querem colunar. Tem um limite máximo de 35 mil blocos, mais ou menos, eu acho. 35 mil e meio por aí. Então, vocês vão selecionar uma área que vocês querem colunar. É, tiram as coordenadas dos vértices opostos. Vamos imaginar que eu quero colunar esta torre. Bom, como eu quero colunar esta linha aqui também, eu sei que é por aqui que eu tenho que tirar as coordenadas. Então, é porque se eu retirar aqui, não vai colunar esta linha. Mas uma coisa é que se eu tirar daqui, também se eu tirar desta linha, não vai colunar estas linhas. Então, vamos retirar daqui, ok? Eu vou colunar daqui, ok? Eu vou colunar daqui. Vou colunar a partir daqui, ó. Vou lá dar um clone. Ok, barra clone. Clicam 3 vezes no tab, mirando no bloco, num dos blocos do vértice. Clicam 3 vezes no tab, que é para pegar as coordenadas. Dão um enter. E agora, no vértice oposto, no vértice oposto, vamos ver. Clicam, pegam aqui. Tiram novamente as coordenadas. Dão T7 para cima, para pegar o que vocês acabaram de colocar. Mais uma vez, 3 vezes no tab, para pegar as coordenadas dos vértices opostos. E agora, se eu vier aqui, agora é só escolher onde é que eu quero que fique a colunar. Se eu não me engano, isto clona para o lado noroeste. Ou nordeste, como se chamam. Está vendo? Basicamente, ó. Olhando aqui para a bússola, ela vai colunar. A bússola está meio que a apontar para o lado noroeste. Ela vai lá para o lado nordeste. É mais ou menos isto. Ela vai colunar nesta direção. Estou a ver, ó. Estou aqui a olhar para o norte. Ela vai colunar nesta direção. Então, ó. Mirando no bloco onde eu quero que fique a colunagem. Sete até para cima. Mais uma vez. Tab, tab, tab. Dão um enter. Estão a ver? E foi clonado, então, aqui, esta torre. Ok? É basicamente assim que funciona o comando barra clone. O que eu vou fazer agora? Só para poder economizar tempo. Vou dar aqui um cortezinho e vou fazer o seguinte. Depois de fazer esta linha, ok? Como eu falei, vocês vão repetir esta linha aqui. Ok? Vão repeti-la aqui. Caso vocês estejam no criativo, basta utilizar o comando barra clone. Como eu vos falei. Vou repetir a... Ó, vamos ver aqui. Deixa-me só pegar aqui que é para os vizinhos para ficar melhor. Vão verão? Basicamente vou repetir. Estão a ver aqui estas marcações. Nesta linha. Estou a ver dando aqui uma linha de espaço. Estou a ver dando aqui uma linha de espaço. Fazer as mesmas marcações daqui. E depois, estas marcações aqui, ó. Vão ver? Estas marcações desta linha de fora. Eu irei replicá-las aqui também. Ou seja, deixa-me só posicionar aqui que é para vocês verem. Vão verão? Esta linha eu vou colunar pulando 1. E depois, esta linha aqui. E as marcações dela, basicamente, ela vai ter nos espaços. Nos intervalos destes espaços. Então é só fazer um copy-paste. Ok? Vocês vão copiar estas marcações por aqui. E copiar as marcações. A cabeça toda? Não. Só os contornos aqui. Estas linhas dos contornos. Vão replicá-las aqui. E depois, mais uma vez, aqui também. Desta mesma forma. Agora vai dar só um cortezinho para fazer isso aí no saltinho. E já, já volto. Depois que vocês terminarem. Estes detalhezinhos aqui. Calma. Calma. Já vou explicar isto aqui. Ok? Calma. Depois que vocês terminarem dos dois lados. Não se esqueça. Dos dois lados. Como eu falei anteriormente. É um copy-paste. Se eu faço um lado. Vocês vão simplesmente repetir do outro. Para preencher aqui este centro. Eu só já preenchi para ficar. Já para adiantar processo mesmo. Que agora é só mesmo preencher. Ok? Vocês podem ver. É só chegar aqui. No momento nestas marcações. Nestas últimas marcações que vocês iriam ter. E é só juntar. A ver aqui é só juntar. Um lado ao outro. Eu só já fiz uma grande parte. Estou vendo. Só fiz aqui uma grande parte. Só para adiantar processo. E para vocês verem. Como é que fica. Então esse resultado final. Então olha aqui. Vai ficar tudo fechadinho. Tudo bem bonito. Nós agora no próximo vídeo. Aqui uma parte. Nós no próximo vídeo. Colocamos os detalhes finais. Na parte da construção. Está bom? Meio que terminamos aqui as orelhinhas. Os olhos. Fazemos a boca e tudo mais. E depois é só começar a fazer ali. As divisões. Eu aqui por dentro. Deixei tudo alinhadinho. Bonitinho. Mas vocês não precisam deixar exatamente assim. Eu só deixei assim. Que é para ficar esteticamente mais agradável. De olhar no vídeo. Mas vocês não precisam deixar assim. Tudo completamente ali assim. Não é necessário. Porque depois com as divisões. Nós iremos fazer aqui dentro. Nada dar dose aqui. Estão vendo. Das laterais. Tanto das laterais. Quanto da parte de cima. Toda esta parte. Ela vai ficar completamente escondida. Ok. Como eu falei. Eu só deixei tudo lisinho. Para ficar mais agradável. Quando assistir o vídeo. Ok. Então mesmo que. Sei lá. Tenham algumas. Para só que vão ver que tenham. Ui. De caberinha rata. Vão ver aqui. Vão ver que tem aqui. Este espaço aqui faltando. Não tem problema. Às vezes não precisam de preencher. Deixe-me só colocar ali de volta. Que eu tirei sem querer. Coloca ali de volta. Coloca isso. Está bom. Mas como eu disse. Nós agora terminamos. O restante. Que está a faltar agora. No próximo vídeo. Está bom. Mas. Então é isso. Nos vídeo. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Tchau. Tchau. Tchau.